Olá, você vai acompanhar a partir de agora aqui na NBR as notícias do governo federal que foram destaque durante esta semana. Presidenta Dilma Rousseff participa da 22ª cúpula ibero-americana na Espanha. Brasil vai sediar competição mundial de estudantes do ensino técnico. O programa Mais Irrigação, 10 bilhões de reais, vão ser investidos na implantação e revitalização de projetos para levar água a regiões secas do país. O Notícias da Semana começa agora. Olá, para incentivar as mulheres a participarem de cursos que até pouco tempo eram direcionados aos homens, foi lançada na última segunda-feira a campanha Mulheres que Inovam. E muitos desses cursos já são oferecidos pelo Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego. Confira na reportagem de Mara Kenup. Quatro mulheres em profissões nada comuns para o mundo feminino. Ana Paula e Vandellice são especialistas em manutenção de máquinas industriais. Débora é mecânica e Maria Raquel, eletricista. Para conquistar esse espaço, elas enfrentaram quatro meses de cursos no Programa Nacional de Acesso Técnico e Emprego. Dentro de casa, nós passamos preconceito, porque os familiares foram os primeiros. Para quê? Isso é coisa de homem. Nós não, nós vamos fazer. Mulher também é capaz. A minha renda mudou, a minha vida mudou, a minha autoestima com mulher mudou. E eu espero que, como a gente hoje está aqui representando as mulheres, eu creio que vai mudar para muitas também. E as quatro vieram participar da cerimônia realizada no Palácio do Planalto de lançamento da campanha Mulheres que Inovam, para incentivar a participação feminina nos cursos do Pronatec Brasil Sem Miséria, em setores que estão em crescimento, como a construção civil, a indústria e a informática. A solenidade contou com a presença da ministra da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, Eleonora Menicucci. Ela comentou que as mulheres estão vencendo barreiras. Ela está muito presente no mercado de trabalho, mas ainda falta muito. O que nós queremos é que a inserção das mulheres no mercado de trabalho seja tão valorizada como a inserção masculina. A intenção do governo é ampliar o campo profissional feminino e, assim, melhorar os salários. E a capacitação pelo Pronatec, que oferece cursos de graça, é a grande oportunidade. Dados do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome revelam Pelo Pronatec, já passaram 230 mil alunos. Auxiliar administrativo, computação, eletricista, recepcionista, corte e costura. São os cursos mais procurados. No primeiro ano do Plano Brasil Sem Miséria, o programa ofereceu 190 cursos em mais de 870 municípios de todo o país. Nesse período, a participação das mulheres foi de 70%. Isso surpreendeu a todos. Os estudos que eram feitos antes em termos de qualificação profissional mostravam, diziam que existia um certo desinteresse da população feminina em relação aos cursos de qualificação. Isso não se demonstrou verdadeiro. O que a gente percebe é um grande interesse, uma grande participação, uma participação qualitativa. As mulheres não só se inscrevem, como finalizam os cursos e procuram, dentro do processo de intermediação, se inserir produtivamente. E no que depender das novas profissionais, esse é só o começo. Quero crescer ainda mais e mais na área, agora como eletricista, futuramente, quem sabe como engenheira. Para conferir os cursos, basta acessar o site do Brasil Sem Miséria ou ligar para o número 0800 707 2003. O Brasil vai sediar em 2015 a competição mundial de estudantes do ensino técnico. A presidenta Dilma Rousseff assinou nesta semana o convênio para receber alunos de mais de 50 países durante visita à sétima edição das Olimpíadas do Conhecimento em São Paulo. No final do ano, Augusto vai se formar no curso técnico de designer gráfico. Ele, que mora no Rio de Janeiro, conta que para chegar à aula, são duas horas de ônibus todos os dias. Um sacrifício que Augusto diz valer a pena. O curso técnico primeiro para dar uma visão de mercado, para ver se realmente é isso que eu quero para entrar depois para um nível superior. Já preparado, já com um portfólio pronto, você já entra com um passo à frente. Já é um destaque maior no mercado. Agora, ele quer testar seus conhecimentos. Augusto é um dos competidores da sétima edição da Olimpíada do Conhecimento. O torneio é promovido pelo Senai a cada dois anos. Vim para conhecer mais o mercado, ter mais essa pressão, ver se realmente é aplicável tudo o que eu aprendi na escola. Cerca de 1.200 jovens como Augusto estão em São Paulo para participar da competição, considerado o maior evento de educação profissional da América Latina. Desse total, 640 alunos de cursos técnicos e profissionalizantes estão inscritos na etapa nacional da disputa. E outros 216 participam do World Skills Américas, uma competição de educação profissional que reúne jovens das três Américas. E o perfil das Olimpíadas do Conhecimento mudou nos últimos anos. A participação feminina aumentou cinco vezes em uma década. Passou de 28 competidoras em 2002 para mais de 140 este ano. Outro dado que chama a atenção é o número de competidores por regiões do país. O Sudeste lidera com 179, seguido do Nordeste com 172 competidores. As provas são feitas com base nas qualificações exigidas pelo mercado. Os competidores precisam resolver situações como as que enfrentariam em um ambiente real de trabalho. Os vencedores vão representar o Brasil na World Skills, o maior torneio mundial de profissões, que será realizado no próximo ano na Alemanha. Pelos resultados que apresenta, nos propicia a oportunidade de demonstrar o quanto temos avançado e o quanto vale a pena continuar investindo no talento e nas potencialidades criativas do trabalhador brasileiro. Nesta quarta-feira, foi assinado um documento que oficializa a cidade de São Paulo como sede da competição World Skills International. Em 2015, o Brasil receberá estudantes de nível técnico de mais de 50 países. A presidenta Dilma Rousseff, que visitou a Olimpíada do Conhecimento, lembrou em seu discurso da parceria firmada pelo governo com o Senai para a realização do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico, o Pronatec. A meta do governo é ter 8 milhões de vagas até 2014. Passado pouco mais de um ano de lançamento do nosso programa, Eu posso afirmar que, graças a essa parceria, o Brasil ganhou, e muito. Nós já oferecemos 2 milhões e 200 mil vagas para jovens e para trabalhadores. Ela lembrou ainda a importância da indústria para o crescimento do país e o papel do jovem. Uma coisa, para mim, é o mais importante dessa parceria. É a formação de uma nova geração de jovens, tanto no ensino médio, de jovens que estão entrando no mercado de trabalho, de trabalhadores em cursos de alto nível. Mas, e aí eu acho que está a questão essencial, sintonizados com as necessidades da indústria brasileira. Durante a visita, a presidenta Dilma lembrou do investimento de um bilhão e meio de reais que o Senai está fazendo em todo o país para incentivar a competitividade industrial. O financiamento é do BNDES e pretende aumentar a oferta de mão de obra qualificada para a indústria nacional. Neste fim de semana, a presidenta Dilma Rousseff está na Espanha, onde participa da 22ª Cúpula Ibero-Americana. O encontro entre chefes de Estado acontece em Cádiz. A reunião busca reexaminar as relações entre a América Latina e a Europa Ibérica e reestruturar o espaço de diálogo entre as regiões. Uma parada no Oratório San Felipe Neri, um santo da Igreja Católica tradicional na Espanha. E uma homenagem aos 200 anos da Constituição de Cádiz. Cada chefe de Estado presente na cúpula, entre eles a presidenta Dilma Rousseff, recebeu um exemplar dessa Constituição, a mais antiga da Península Ibérica e que inspirou os processos de independência na América Latina. Foi assim que começou a 22ª Cúpula Ibero-Americana. A primeira cúpula ibero-americana aconteceu em 1991. Desde então, o encontro ocorre uma vez por ano. Em 2011 foi na Argentina e no ano que vem vai ser no Panamá. Na Cúpula Brasil, é um exemplo. É visto como bem-sucedido ao enfrentar os reflexos da crise internacional com desenvolvimento econômico e social. Nesta edição da Cúpula, o principal assunto é a crise econômica. A retomada do crescimento econômico, a importância do setor privado, das pequenas e médias empresas, a ênfase nos projetos de infraestrutura, a ênfase na cultura e na educação, na inovação, ciência e tecnologia, enfim, todo um conjunto de temas. Na quarta-feira, 14 de novembro, foi celebrado o Dia Mundial de Combate ao Diabetes. Para marcar a data, o Ministério da Saúde divulgou um levantamento que mostra que o número de internações por causa da doença vem diminuindo. Também foi lançado nesta semana um portal para esclarecer dúvidas sobre o diabetes, que mata cerca de 50 mil pessoas por ano. De acordo com o Ministério da Saúde, só em 2010, o diabetes tirou a vida de 54 mil brasileiros. No mesmo ano, 12 mil mortes foram provocadas pelo HIV e 42 mil foram associadas a acidentes de carro. Entre as principais causas da doença estão o excesso de peso, o sedentarismo, o cigarro e a alimentação inadequada. É possível, ao controlar os fatores de risco, você, inclusive, evitar que uma pessoa venha a ter diabetes. Ela pode ter vários fatores para vir a ter diabetes, fatores genéticos, hereditários, o conjunto de fatores. Se ela tiver atividade física regular, alimentação regular, hábitos saudáveis, pode, inclusive, fazer com que ela evite que venha a desenvolver diabetes. Então, por isso, o esforço da prevenção desde o começo. Segundo os dados do Ministério da Saúde, quase 6% da população adulta brasileira tem diabetes. As mulheres são as principais afetadas. Um estudo de 2010 aponta que quase 31 mil têm a doença. Entre os homens, esse número é de 24 mil. Outro dado revela que a incidência é maior entre os menos escolarizados. Foram 24 mil mortes de diabéticos com até três anos de estudo em 2010. E foi lançado nesta terça-feira o portal Autocuidado do Diabetes. Lá, os internautas tiram dúvidas e conhecem a história de alguns pacientes. Para combater a doença, o programa Saúde Não Tem Preço oferece remédios gratuitos aos pacientes. Desde fevereiro de 2011, mais de 4 milhões de brasileiros foram beneficiados. A ampliação do acesso aos medicamentos de graça para diabetes na nossa população já mostra o impacto direto na redução do número de internações por diabetes. O que mostra que quando a população tem acesso, mesmo a uma doença crônica como essa, tem acesso aos medicamentos, a orientação para o profissional de saúde, o cuidado médico, é possível sim reduzir internações e possível sim reduzir também a mortalidade. É, e o programa Saúde Não Tem Preço oferece de graça três remédios para o tratamento do diabetes. Para conferir a lista de farmácias que oferecem os medicamentos, basta acessar o site do Ministério. Foram detalhadas as regras para a concessão do trecho da BR-040, que vai de Brasília a Juiz de Fora, em Minas Gerais, e também de um trecho da BR-116, em Minas Gerais. Com a administração da BR-040 concedida à iniciativa privada, seis bilhões e meio de reais vão ser investidos nos próximos 25 anos. Em cinco anos, toda a extensão da BR-040 entre Brasília e Juiz de Fora, em Minas Gerais, vai ter pista dupla. Hoje, menos da metade do trajeto de 940 quilômetros está duplicada. A rodovia também vai ganhar viadutos, passarelas e 62 quilômetros de vias marginais em áreas urbanas. Vai ter ainda cinco postos de parada para caminhões, serviço de guincho e ambulância, e câmeras a cada dois quilômetros para identificar veículos quebrados na pista. As 11 praças de pedágio só vão poder entrar em operação quando a empresa que vencer a disputa para administrar a via concluir 10% das obras. A tarifa em cada pedágio será de R$ 4,20. Também já teve o plano de outorga aprovado, um trecho de 817 quilômetros da BR-116, em Minas Gerais. A gente prevê que tenha uma redução de acidentes ao longo da rodovia durante esse período de concessão, que vão ser de 25 anos, além de serviços de atendimento médico e mecânico. O pedágio decorre dos investimentos que vão ser feitos. Então, foram rodovias que foram consideradas prioritárias pelo governo federal e lançadas para concessão à iniciativa privada. Então, o pedágio deriva dos investimentos que são de grande vultos que vão ser feitos. A concessão das BR-040 e 116 faz parte do programa de investimentos em logística, que vai aplicar R$ 133 bilhões em 25 anos para melhorar a estrutura do transporte por rodovias e ferrovias no Brasil. O leilão para definir a empresa que vai administrar a BR-116 está previsto para dezembro deste ano. Já a concessionária deste trecho da BR-040, que liga Brasília à Juiz de Fora, deve ser escolhida em janeiro do ano que vem. Para ajudar quem vai tirar carteira de motorista a ter mais segurança na hora de dirigir, a partir do próximo ano, será obrigatório o uso nas autoescolas de um simulador de direção. Com a nova tecnologia, os futuros condutores vão ter as primeiras experiências antes de irem para as ruas. Atualmente, quem for tirar carteira de habilitação na categoria B, que é para quem vai dirigir automóveis e comerciais leves, tem que fazer no mínimo 20 horas de aulas práticas. A determinação é do Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN. Depois de ter sido aprovada na parte teórica, Maria das Dores, de 43 anos, está fazendo as primeiras aulas práticas de direção. Antes, nunca havia ligado um carro. É um pouco difícil, né? Mas a gente tenta fazer assim o melhor possível, né? E agora, para ajudar o aluno que está tirando carteira de habilitação a ficar mais tranquilo e ter segurança, o CONTRAN determinou o uso de um simulador de direção. Com a nova tecnologia, os futuros condutores vão ter as primeiras experiências sobre o funcionamento de um automóvel antes das aulas práticas nas ruas. Os instrutores vão reproduzir no simulador situações de risco, como congestionamento, chuva e pouca luminosidade. Lições que vão desde acender os faróis até sair numa rampa. Tudo isso no ambiente virtual e didático. A partir de julho do ano que vem, o uso do simulador de direção veicular será obrigatório em todas as autoescolas do país. Serão cinco aulas de 30 minutos que vão tornar o aluno mais preparado para as aulas práticas. Todo desconforto que o aluno que nunca dirigiu se submete nas aulas de direção, ele vai ter uma situação controlada, onde vai economizar para a autoescola, para os centros de formações de condutores, combustível, freio, a mecânica, o tempo do aluno. E com certeza, saindo da parte de simulação, quando ele for pegar um veículo, de fato, ele vai estar muito mais aclimatado, muito mais adaptado. Um aluno com uma certa mais, uma certa confiança, vai melhorar bastante a vida da gente. Temos como meta reduzir em 50% o número de mortos e feridos até 2020. Então, esta é mais uma ação do governo visando a melhoria do condutor. Então, visando também a diminuição de acidentes no trânsito. Empresas consideradas de alto crescimento foram responsáveis por gerar mais de 3 milhões de novos postos de trabalho no país entre 2007 e 2010. É o que revela uma pesquisa divulgada pelo IBGE. Para ser considerada uma empresa de alto crescimento, o negócio deve registrar um aumento anual de pelo menos 20% no número de funcionários em um período de três anos consecutivos. Esses empreendimentos estão concentrados nas indústrias, nas atividades administrativas, na construção civil, no comércio e na reparação de veículos. As estatísticas do empreendedorismo divulgadas pelo IBGE mostram que as empresas de alto crescimento foram responsáveis por 60% dos empregos criados no país entre 2007 e 2010. Isso representa um total de 3 milhões e 200 mil postos de trabalho. As construtoras são as empresas com maior percentual de negócios desse tipo. São mais de 4 mil empreendimentos. De 2007 a 2010, a construção civil gerou mais de 550 mil empregos. Neste empreendimento, houve alta de 147% em relação ao número de funcionários contratados nos últimos três anos. Como tem o aumento do número de obras, é uma consequência. Os funcionários são eles que executam o serviço nas obras. Então, com esse crescimento econômico, a oferta de produtos aumentou muito. Então, adquirimos muita mão de obra, contratamos muitas pessoas para poder executarem essas obras que estão em andamento. O principal crescimento, eu acho que coincidiu do crescimento econômico do país, a facilidade ao crédito também, acho que tanto para a construtora quanto para os clientes que estão adquirindo nossos imóveis, eu acho que foi um fator determinante. E a infraestrutura, o investimento em infraestrutura por parte do governo. Uma propriedade que produz peixes em Brasília vai receber 4 milhões e meio de reais para se tornar referência nacional em piscicultura. A ideia é que o local sirva como modelo para a criação de peixes em tanques, um dos principais focos do Plano Safra da Pesca e Aquicultura. Este sistema de produção de peixes é chamado de tanque escavado. As tilápias são criadas em um espaço de 200 metros quadrados. A tilápia é muito boa de você mexer com ela, é tanto que ela reproduz 4 vezes por ano. A propriedade tem cerca de 1 hectare e comporta 20 viveiros. Os peixes adultos e os filhotes ficam em tanques diferentes. Esses tanques funcionam como uma espécie de berçário. Para cá são trazidos os alevinos, que são os filhotes dos peixes, para garantir o crescimento adequado e padronizar o tamanho deles. Depois, os alevinos são vendidos por um preço mais baixo para os produtores da região. A ideia é ajudar agricultores familiares a darem o pontapé inicial na criação de peixes. O local também oferece cursos de capacitação. É muito importante o produtor aprender a maneira correta de produzir o peixe. A cuidar da água, a fornecer a quantidade certa de ração, a comprar o alevino de maneira correta, padronizar o alevino. Então, durante esses cursos a gente ensina tudo isso. O Centro de Tecnologia em Piscicultura da Granja do Ipê, no Distrito Federal, é modelo de produção de alevinos e vai receber 4 milhões e meio de reais para se tornar referência nacional da área. A gente vai ampliar a parte de reprodução de peixes, aumentando a produção nossa que atualmente está na faixa de 700 mil alevinos por ano, a gente vai aumentar para 2 milhões e meio de alevinos. Além disso, vai aumentar a quantidade de cursos, a parte de capacitação. O Plano Safra da Pesca e Aquicultura estimula o uso de tanques para a criação de peixes e vai investir 135 milhões de reais em assistência técnica e capacitação. No Centro de Capacitação, ele vai poder aprender a fazer um empreendimento e está melhorando cada vez mais a técnica produtiva com a qual ele está associado. Para incentivar o consumo de hortaliças e tornar a alimentação do brasileiro mais saudável, a Embrapa lançou um site que traz receitas e também dicas de como comprar, conservar e consumir as hortaliças. Vânia se preocupa com a saúde da família. Para o almoço, sempre prepara uma saladinha ou algum prato que leve hortaliças. Ela tenta conservar os alimentos da melhor forma possível. A forma de colocar na geladeira, com a questão de estar com a água dentro, de trazer do mercado para a casa principalmente. Cuidados que receberam o elogio da técnica da Embrapa. A dona Vânia já tem uma noção bem clara de quais produtos vão na geladeira, quais que não vão. Cuidado com a higienização das hortaliças que vão ser consumidas cruas. Mas até uma dona de casa prendada como a Vânia tem algumas dúvidas. E as dúvidas do consumidor não são só sobre como armazenar as hortaliças, não. No mercado, não é difícil encontrar quem tenha dificuldade em escolher esse tipo de alimento. Eu tenho dúvidas sempre por não conhecer todas as hortaliças. Quem agora está na dúvida da salsa e o coentro, eu perguntei para o rapaz, ele me mostrou e eu peguei. Essa dificuldade na hora de escolher as hortaliças faz com que algumas pessoas deixem de consumir esse tipo de alimento, rico em vitaminas, minerais e fibras. Isso sem falar do desperdício, já que a forma como ele é separado, ou até mesmo como ele é apalpado pelo consumidor, pode danificar o alimento. Quando a pessoa, ao comprar a hortaliça, manipula muito e contribui para estragar ainda mais, isso representa um prejuízo para o lojista, que vai ter que incorporar o preço dessa perda no produto. Ou seja, se eu não tivesse perda na loja, o produto poderia ser mais barato para o consumidor. Foi por isso que a Embrapa decidiu lançar um site com informações sobre como comprar, conservar e consumir as hortaliças. O principal objetivo é incentivar o consumo desse alimento e, principalmente, levar mais saúde para a mesa do brasileiro. Na página eletrônica, é possível encontrar dicas sobre como aproveitar o máximo dos nutrientes presentes nas hortaliças. Cada hortaliça está separada uma a uma, o que facilita a pesquisa dos internautas. Além disso, o site oferece receitas para quem quiser preparar algum prato saudável. A pessoa que tem vontade de ter uma alimentação mais saudável, ela vai poder encontrar lá várias maneiras de preparar esse tipo de prato. E o segundo grupo de informações são informações para reduzir o desperdício. Como que ela compra, como ela escolhe o produto de qualidade no mercado e como que ela armazena em casa. Se você não anotou, anote agora o endereço do site da Embrapa, que traz todas as orientações e dicas sobre hortaliças, é este que aparece na tela. E foi oficializado pela presidenta Dilma Rousseff o programa Mais Irrigação, que vai atender agricultores em 16 estados. No total, 10 bilhões de reais vão ser investidos na implantação e revitalização de projetos de irrigação. Os recursos são do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. O Mais Irrigação foi criado para desenvolver a economia regional. garantindo o acesso à água e criando oportunidades de emprego e renda. O programa vai abranger a região Nordeste e também estados do Centro-Oeste, Sudeste e Sul do país. 16 estados vão ser beneficiados. A agricultura irrigada traz vários benefícios. Uma delas é, aumenta a renda do produtor rural. Outras delas, ela funciona como um seguro, porque no período de falta de água, você vai poder suprir ela com a irrigação. E consequentemente você tem um menor impacto ambiental, justamente por você aproveitar todos os insumos aplicados na sua lavoura e não ter perda por causa da seca. Os investimentos do Mais Irrigação são do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, e também da Iniciativa Privada. No total, os recursos somam 10 bilhões de reais. Os investimentos privados vão ser realizados por meio de concessão da ocupação agrícola e do investimento em infraestrutura de irrigação. Outro eixo do programa é revitalizar regiões com potencial agrícola e melhorar a ocupação das áreas irrigadas. O programa também prevê apoio e incentivo para agricultores familiares, além da elaboração de estudos e projetos de irrigação. A água tem que ser poupada. E os produtores rurais estão interessados em utilizar sistemas de irrigação para ampliar a produtividade e consumir menos água. Consumindo menos água, ele consome menos energia. Consumindo menos energia, ele tem um produto mais competitivo. A presidenta Dilma Rousseff lembrou que o Nordeste brasileiro vive hoje uma das piores secas dos últimos 40 anos e falou dos atuais programas de apoio à população do semiárido, como a construção de 160 mil cisternas, além do pagamento da bolsa e estiagem para quem perdeu a produção e a antecipação do garantia safra. A presidenta ressaltou que o programa de irrigação vai gerar mais renda e mais empregos. O nosso sertão irrigado vai deixar de ser dependente da ajuda governamental. Ele vai passar a ser fornecedor de produtos. Ele passará a ser um dos maiores produtores de alimentos que o nosso país necessita e o mundo também. A vítima da seca... Nós queremos que a vítima da seca deixe de ser o flagelado de todos os anos para se tornar um produtor rural de sempre. O Notícias da Semana fica por aqui. Na semana que vem, voltamos com outros assuntos de destaque do governo federal. Continue com a gente na NBR, a TV do governo federal. Tchau, tchau. 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 Obrigado.